Bom, porque eu venho do Novo Mundo, sou do Brasil e me encanta muito a Europa. Porque eu gosto de levar amigos, família para ver os castelos da França. Fui convidada a vir ver este lugar e gostei muito. Como todos disseram, é um lugar muito agradável. Fui pego de surpresa porque me trouxeram aqui e não sabia que era tão maravilhoso. E um pouco também conhecer a história do povo antigo. Para comer coisas doces. Foi bom. Eu gosto muito. Eu gosto muito.